Olha o vídeo diretamente pro canal, ó gente, nem é tanta coisa assim, só queria mostrar umas coisas novas Esse aqui é meu anel, olha que legal meu anel, olha que bonito meu anel Ele fica lindo no meu dedão, tem também meu travesseiro também, mas nem é tão bonito quanto meu anel Eu adoro meu anel, gostam de anel? Eu adoro anel